E o governo prorrogou o prazo para a atualização dos dados do Cadastro Único. Inicialmente, o prazo venceria amanhã, dia 15. No Piauí, 42 mil famílias esperam para entrar na lista do Auxílio Brasil. O Cadastro Único é o principal instrumento do governo para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais como Tarifa Social de Energia Elétrica, além de dar direito ao Auxílio Emergencial e ao Auxílio Brasil, entre outros benefícios. Em meio às filas para a atualização do Cad Único pelo país, o governo federal prorrogou o prazo para os brasileiros que ainda não conseguiram fazer o procedimento. Existem dois tipos de regularização do cadastro. A revisão cadastral, no caso de famílias que tenham feito a última atualização nos anos de 2016 e 2017, e a averiguação cadastral, no caso de famílias que tenham discordância entre os dados preenchidos e o cruzamento de informações com outras fontes. Nós temos um prazo até o próximo mês para fazer a atualização cadastral e um prazo até agosto para se fazer o processo de revisão e averiguação cadastral. Agora, quem não fizer esse processo, além de não poder participar de algum programa social, corre o risco de perder benefícios como o Auxílio Brasil e a tarifa social de energia elétrica. Importante lembrar que a falta de atualização dos dados do Cadastro Único pode levar à suspensão dos benefícios oferecidos pelo governo federal ou até mesmo o cancelamento. No Piauí são esperadas 190 mil atualizações do Cadastro Único e a fila de maior espera é para receber o Auxílio Brasil, com quase 42 mil famílias. Emitir o documento que comprova a inscrição no Cadastro Único é possível de três maneiras. Pela internet, através do endereço cadionico.cidadania.gov.br, pelo aplicativo ou de forma presencial, nos postos de atendimento do Cadastro Único no município. Nós temos hoje uma demanda reprimida de aproximadamente 42 mil famílias na fila de espera do Auxílio Brasil. E esse número talvez possa ser ainda maior se as pessoas que hoje estão dentro do critério do programa possam realmente estar buscando o CRAS, que é o Centro de Referências da Auxílio Social, para fazer o seu cadastro. 42 mil famílias é muita gente dependendo desse dinheiro até para comer.